Olá! Olá! No YouTube? Tá rolando o YouTube também? Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite, gente! Tô aqui tentando fazer uma... Colocar ao vivo também no... No Face e no YouTube Pra gente ver... Pra gente fazer o nosso... No YouTube já tá online Um brinde Deixa eu só botar a live aqui no... Iniciar uma transmissão ao vivo O áudio tá cortando aqui ou no YouTube? Ah, é porque tá usando o... Tá usando o karaokê Aqui, deixa eu tirar isso aqui e colocar Na... É, eu falei... Eu precisaria do... Do outro negócio Mas tudo bem, eu boto aqui o... O som Cadê o YouTube aqui no iPad? Boa noite, gente! Eu tô aqui só terminando de fazer umas configuraçõezinhas Pra começar direito a live Porque, né? É muito equipamento Eu tô completamente... Eu não sou um robô, um Android Pra ficar aqui nessa função Tinha preparado toda uma coisa toda linda Mas não rolou Vou começar já cantando Será que já rolou aqui o... O live do... Foda-se o Facebook Não vou fazer aqui Depois eu... Eu explico pras pessoas que não deu tempo, gente Quem quiser vir Venha aqui no Instagram Ou pelo YouTube Estamos aqui... Ao vivo É... E vamos começar com música Boa noite, boa noite, pessoal Da próxima vez você vai ser... Gente... Eu sou muito amadora mesmo com essa porra Ai... Meu Deus Como eu esperei pra cantar essa música Como eu esperei pra Amém. 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 Olha que gracinha. Meus amores boa noite boa madrugada aqui estamos corações infelizes eu vi as pessoas aqui do YouTube dizendo que o som está ruim aqui no YouTube e que tá tudo muito melhor aqui no Instagram então eu queria me desculpar com todo mundo que tá aqui no YouTube e pedir se vocês puderem vir ali aí veio outro karaokê aqui no meio do nada se vocês puderem ir agora aqui pro Instagram, na próxima transmissão eu vou arrumar tudo direitinho deixar tudo melhor, mas realmente aqui ninguém merece ficar vendo coisa em baixa qualidade então vamos todo mundo lá pro Instagram, pessoal do YouTube vamos todo mundo pro Instagram tem uma outra live sua no YouTube que não tá passando nada então, tem uma live, eu tentei fazer aquela tela gente, só pra avisar, eu tentei fazer aquela tela no YouTube e no Facebook esperando a transmissão, aí eu entrei agora pra transmitir a porra do negócio e não deu nada então vamos ficar aqui no Instagram agora eu vou encerrar aqui a live do YouTube e aí a gente já começa o programa porque, meu Deus, são muitos bafos vocês mandaram tipo um milhão de coisas e eu já queria ler agora imediatamente uma cartinha que eu recebi gente, que foi absolutamente bizarra dispensar vou dispensar a live que tava ali não precisa, viu gente mas quem quiser, por favor me siga no YouTube e vamos nessa vamos ver eu mandei aqui todo um enjambramento toda uma chupa cabrice maravilhosa eu não consegui nem fumar o meu beck ainda de tão nervosa que eu fiquei com essa transmissão mas boa noite, né gente boa noite meus amores eu queria ler um bafo que me mandaram hoje que eu achei uma coisa de louco essa história e as gatas tão aqui causando como sempre, né gente pronto nosso primeiro caso é uma pessoa anônima que resolveu falar assim seguinte faz três meses que eu acho que encontrei boy da minha vida ou de um par de anos delas gatos eu não sei o que aconteceu elas quebraram a vasilha elas quebraram tudo ainda bem que meu namorado vai limpar aqui enquanto eu me entretenho em vocês elas tão bem doidas hoje, né seguinte faz três meses já começou quebrando coisa pronto seguinte faz três meses que acho que encontrei boy da vida ou de um par de anos ou de um par de anos delas deixa eu botar uma música aqui embaixo porque tá muito deixa eu botar um uma trilha sonora não gosto de ficar assim calma gente tu viu só isso é vida real isso é quarentena a gente tem que fazer uma coisa de cada vez senão a gente vai ficar louca calma é ai melhor cadê eu vou pôr aqui será que é essa música que eu quero? é essa mesmo não não é essa é essa? sei lá vou botar uma música qualquer dessas assim bem melosa vocês tão ouvindo uma música melosa aí? vamos botar uma mais melosa ainda não é essa mesmo uma coisa assim vamos fazer então uma voz sexy seguinte faz três meses que acho que encontrei o boy da viada ou de um par de anos dela ao menos sinergia ótima ele é bonito gentil e beija bem moramos em cidades diferentes eu na capital e ele no litoral Paraná eu faço os rolês pra ir até a cidade vê-lo quando posso fui mais vezes até do que ele até mim mas ai tudo bem ok ou seja relacionamento né a distância é só que ele tem problema com a palavra o excesso de palavra gosta muito de falar e pouco de ouvir eu como bom psicólogo olha gente sempre equivocada com a música alta demais eu como bom psicólogo até tenho paciência pra ouvir mas quando eu tô com a palavra na ponta da língua eu faço questão de ser ouvido também cara aí ele reluta bem a questão é que já vão três meses e nada de dar nome é o que se vive ele jogou em diretas me nomeando como peguete e eu quero namoro como pisciano eu já imagino o casamento no civil e tudo como faz sim já estou com problemas na ordem do compromisso em uma relação que na relação eu sempre vou ser pisciano para para pisciano pressiono para saber se é namoro e não pressiono para saber se é namoro e se não for vazo logo ou sigo levando esse banho maria ele diz que é mega lento para processar as coisas mas não sei se lentidão ou desinteresse define melhor quando estamos juntos ele me trata super bem e demonstra com gestos o afeto no fundo rola o medo de estar apostando as fichas dinheiro e tempo uma coisa que não vai prosperar além desse estamos nos conhecendo nossa frase na minha embaralhada cabeça já é o amor é o momento em que eu me dou e que te das enfim segue a história basicamente o que eu acho meus amores é o seguinte o meu conselho para esse caso é está confuso isso eu acho que vocês não conseguiram ainda entender eu acho que vocês não estão no mesmo momento eu acho que esse boy ele está querendo uma coisa mais tranquila ele não está afim talvez ele tenha assim outras prioridades na vida dele eu acho que ele gosta de você mas talvez seja uma pessoa que talvez passou por alguma situação horrível sei lá tem algum trauma às vezes as pessoas elas sinceramente não estão prontas ou tem gente sabe o que que não gosta de namoro eu descobri que tem gente que realmente assim não tem muito não tem muito esse esse sei lá essa vocação assim de querer ter alguém ou de ou talvez não esteja nesse momento eu acho que sinceramente você deveria se divertir mais e pensar menos nesse boy eu acho que se você divirta-se beba faça suas festas curte a tua vida e quando encontrar com esse boy por favor divirta-se eu acho que se divirta se divirta mais do que fique doida ainda mais que a pisciana fica assim tipo sofrendo fica muito nessa coisa muito na fantasia na fantasia na fantasia na fantasia dessa história e as vezes é só uma história legal que pode ser legal e que não tem que ter definição e se isso não tá te fazendo feliz amiga vaza e vai procurar alguém que sempre tem alguém que vai querer namorar com você que vai querer fazer sabe fazer esse rolê as vezes essas pessoas que quando a gente quer muito encontrar a gente não encontra a gente só encontra quando a gente não está procurando então assim para de procurar e se não for pra ser leve divertido e gostoso com esse boy amiga eu acho que não precisa ter tanta dor tanto drama nesse momento eu acho que vale a pena a gente ter uma vida um pouco mais tranquila mais prazerosa olha ela falando mas é verdade eu acho aí eu também queria dizer que assim ó vamos cuidar do nosso coração meus amores por favor não vamos ficar se entregando entregando para qualquer pessoa não viu as pessoas ó elas são doidas entendeu eu acho que é isso o que vocês acham não é gente eu acho que a gente tem que viver assim ó se for pra ir vai mas vai sabendo quem é a pessoa não adianta a gente idealizar a gente tem que ir sabendo quem é cada um entendeu não pode ficar bem doida pessoa as vezes ela está em outra entendeu e são tantas gente são tantos bafos hoje eu estou completamente chocada assim tem aqui as pessoas falando muito que estão tristes eu perguntei por que as pessoas estão chorando tá todo mundo falando que estão chorando por causa da política mas no caso eu me recuso a falar disso nesse programa porque sinceramente eu só quero esquecer que isso está acontecendo entendeu as pessoas aqui me perguntando muitas coisas me perguntaram aqui tem um drama sapatão aqui levei em fora da namo ela disse que não me amava agora se arrependeu e quer voltar bom tem outra pessoa que faz ela sofrer querer viver um amor no século da pandemia gente está difícil o amor pelo jeito está virando uma coisa eu acho que a coisa é o amor romântico que deixa as pessoas muito frustradas sinceramente acho que a gente está sendo muito enganado por essa porra as pessoas tem uma viagem a gente viu muito filme na adolescência não é assim que funciona gente sério não é assim que funciona viver um amor no século da pandemia vale a pena vale existe 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 super mas ao mesmo tempo é isso a gente tem que saber olhar para as pessoas como elas são e não tipo como a gente quer que elas sejam acho o grande bapho né tô aqui lendo as gente olha comprei uma suculeta para presentear minha loira e dois dias depois ela me deu um fora gente tá acontecendo um descompasso muito grande as pessoas elas não estão afim de nada vocês não acham o que vocês estão achando me escrevam aqui porque eu tô assim ó completamente mortificada eu acho que o amor o amor tem que se reconfigurar é isso sabe a gente vive num momento assim são duas coisas eu acho uma coisa que é meio cafona também esses individualismos assim absolutamente demais muito individualismo muito individualismo muito individualismo sabe só quero do meu jeito só quero ser assim não tem nenhum tipo de negociação né amar é negociar amar é a gente também olhar pros nossos defeitos eu acho que assim o amor só serve se a gente puder evoluir junto da pessoa se a pessoa não tiver mais contribuindo pra nossa vida meus amores por favor não precisa tá junto entendeu tipo as vezes quando a gente tá dentro de uma relação que não constrói que não contribui com a nossa vida que não faz com que a gente fique bem com a gente mesmo isso não vale a pena entendeu a gente precisa tá feliz a gente precisa tá sempre sentindo bem valorizada tranquila entendeu esses amor aí de ficar se soqueando em porta de boteco por favor né gente cansada disso terapia é o nome disso sabe muito nos 90 muito nos 90 muito sexando a city olha aqui o que as pessoas tão o que fazer quando o amado não quer viver uma vida amorosa e não acredita no amor vocês viram tá todo mundo com o mesmo problema meus amores tá todo mundo ó com um descompasso entre o que é possível e o que é idealizado o que é real o que é imaginário entendeu não dá a gente vai ter que começar acho que a pandemia tá servindo também pra assim tem muita gente que tá sozinha aqui e que tá ai meu Deus do céu acho que é um momento pra gente aproveitar pra gente ficar bem só ninguém nunca vai conseguir preencher esse espaço que a gente tem que ter dentro da gente mesmo que é de ficar bem com a gente com os nossos amigos com os nossos hábitos que a gente possa ter tipo é uma rotina de cuidado com o nosso coração cuidado com as nossas coisas que a gente possa simplesmente ouvir uma música que a gente goste que a gente possa transar com a gente mesmo tudo isso é muito importante gente é mais importante do que a gente ficar o tempo todo projetando nos outros uma coisa que nunca vai chegar e ai a gente arruma alguém e das 6 meses já tá decepcionada entendeu já tá decepcionada porque não adianta a gente é aquela velha história a gente sempre leva pras relações o que tá de errado dentro da nossa vida então não adianta primeiro a gente tem que tá bem com a gente que ai sim a gente vai poder oferecer pro outro o melhor que a gente tem não os nossos dramas e sofrências que são deliciosos eu adoro uma sofrência vocês bem sabem que eu amo uma sofrência o pessoal tá aqui falando que as pessoas não o Eric tá falando aqui que as pessoas não olham pra si é verdade é isso sabe é uma sofrência sem fim porque as pessoas também estão muito desconectadas eu acho assim do que realmente faz a gente feliz né dentro do que a gente pode fazer existe uma coisa que é a felicidade possível e a felicidade idealizada então assim a felicidade idealizada a gente não pode se responsabilizar pra que aconteça entendeu tipo a gente tem que fazer o nosso melhor dentro do que a gente consegue e não o que a gente não consegue isso é uma lição básica assim fazer o que a gente pode o que a gente não pode quem não quer a gente quem não tá entrando na sintonia que a gente e outra coisa também ó não é pra ficar entrando no relacionamento pra querer mudar a pessoa também e também querer fazer com que ela tenha que lidar com as suas neuroses entendeu tipo nada a ver bom tem uma amiga aqui que falou ela só queria muito uma amiga de buceta aquela só pra gente transar mesmo será que rola essa amiga aí eu acho que tá rolando eu não sei muito no meio do no sapatão quero meninas por favor me contem como é que tá esse babado assim na minha época faz muito tempo né todo esse rolê mas na minha época a gente sempre foi um grande forrobodó assim uma grande família uma grande família desfuncional de muitas intrigas isso sempre foi muito divertido tem uma mina aqui que se apaixonou pelo namorado pelo amigo gay ela se apaixonou pelo amigo gay é o auge você pode se apaixonar por alguém gay eu acho que tipo uma menina que se apaixona por um amigo gay é natural óbvio porque meninos gays são atraentes e interessantes né eu acho também que é isso né eu acho que tudo bem você se atrair por uma pessoa agora não precisa querer fazer disso um fetiche né querida não vamos querer né ficar fazendo essa linha aí de quem quer transar só com pessoas que não querem transar com você tem que transar com pessoas que querem transar com você teve uma pessoa que falou que perdeu o amor da minha vida e nunca mais encontrar outro novamente aqui tem gente que tá muito muito que veio pedir conselho falando da crise do preensado essa crise meu amor é seríssima é uma coisa que eu realmente não saberia como lidar ainda bem que eu me precavi e comprei tipo algumas coisas olha gente tem uma pergunta legal aqui assumi minha bissexualidade há pouco tempo e não sei como falar sobre isso com os meus amigos amor não tem que falar nada que tu não queira falar no tempo tudo no seu tempo as pessoas tem o seu tempo pra se assumir as pessoas tem o seu tempo pra sair do armário as pessoas tem o seu tempo pra poder lidar com a sua sexualidade afetividade do jeito que quiserem eu acho isso claro que tu também tem que entender que não tem problema nenhum os teus amigos precisam saber quem tu é e se você é bissexual qual é o problema só um detalhe isso não tem nada a ver com nada não te preocupa se os seus amigos julgarem você por ser bissexual isso quer dizer que eles não são bons amigos então foda-se eles ok porém se você esperar e quiser ter o seu tempo pra poder sair do armário tranquila bonita querida faça isso tranquila não tem problema eu acho que a gente tem que fazer as coisas no nosso tempo mas também ir com confiança de que não tem nada de nada de zero de errado com isso nada nada zero de errado não existe isso tá bom tudo é possível tudo é permitido olha o meu ex disse que seríamos amigos mas até agora não viu nenhuma mensagem pra saber se estou bem amigo quanto tempo faz isso existem várias variáveis uma coisa assim terminei ontem aí vamos ser amigos vamos significa vamos ser amigo daqui a uns meses pode ser isso às vezes precisa de um tempo pra fazer um detox dá mágoa né amores a gente sente mágo então dá pra ter um tempo assim de né vamos ser amigos mas assim não precisa às vezes ele também pode estar não querendo invadir teu espaço querer tipo deixar que tu tem um pouco de espaço pra poder viver isso né deixa eu ver vou fazer mais umas aqui e já vou cantar de novo é é oi não tenho convidado eu tenho convidado hoje mas calma depois da música porque eu tenho convidado porque eu tenho um conselho pra pedir pro meu convidado temos um convidado surpresa hoje só que a gente só vai descobrir daqui a pouquinho ok depois do top term depois da da iogurteira e depois da sei lá a gente vai ter um convidado que vai dar um conselho por uma um drama que eu fiquei comovido que pra mim foi é o tema de hoje do programa o tema de hoje do programa é esse esse é o tema que eu quero que vocês reflitam aliás eu vou já dar o tema do programa de hoje até mesmo pro meu convidado se ele tiver aí pra que ele me dê esse conselho porque eu sei que ela é vivida essa convidada o tema de hoje é transei com uma amiga e gostei e agora? transei com a minha amiga e agora? e gostei eu vou ler esse drama depois eu recebi essa cartinha desesperada eu vou ler a cartinha e a gente vai aconselhar esse ser essa gata maravilhosa que tá com essa questão está apaixonada em plena quarentena pela amiga que ela nem sabe se é só uma diversão nem sabe quais são as barreiras pra vocês quais são as barreiras alma negrô quais são as barreiras me conte quais são as barreiras o sexo entre amigos pode virar uma confusão o sexo entre amigos pode ser um problema até onde o sexo entre amigos é um problema até onde que isso é uma solução Vinícius Adira Cris, minha prima me contem vocês vocês transam com amigos vocês transam com amigos sem drama vocês transam com amigos e se deram bem com isso porque eu sinceramente nunca consegui fazer isso e nunca deu certo sinceramente nunca deu certo eu essa é a minha experiência por isso que eu preciso da ajuda de vocês pra saber porque as vezes as pessoas né tem esse momento agora nós vamos fazer mais uma música eu tô pensando qual música que eu vou cantar de Love Songs eu tô muito confuso eu já sei que música eu vou cantar uma música sexy falando em cantar com pra transar com amigos eu vou cantar uma música sobre isso você que não sabe ai será que é boa esse karaokê vamos lá ai cadê como é que aumenta meu pai aqui vamos de novo ó pra que é sabe que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto